Do Barbosa nós voltamos à rua Azachaib, aqui na Morada do Sol, porque ontem, nesse mesmo ponto, nesse mesmo local, eu estava aqui exatamente nesse mesmo horário, pra mostrar, vem cá Mardoni, mais perto, Mardoni tá com preguiça, pra mostrar esse problema aqui, inclusive peguei essa madeira, eu tinha metido exatamente aqui, meu amigo editor, mostra as imagens de ontem, eu fazendo exatamente isso aqui, nesse ponto, nesse local. E hoje, o telespectador que ligou reclamando, liga, dizendo que já estão consertando. A obra ainda não acabou, só colocaram as pedras aqui, de um lado, já colocaram aqui muita terra e pissarra desse outro lado, esperando secar, pra colocar o asfalto, e nós estamos mostrando esse resultado positivo com o quadro Acontece na Cidade. Dois meses, o quadro veio, em um dia, foi resolvido. Se acontece na cidade, a gente mostra, na TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí.